O pastor está contando tudo de mim. Nossa, essa música foi feita para mim. Lembra quando você era novo crente? Tudo era para você. Havia virtude. Hoje em dia, nossos cultos são uma bênção, para não falar outra coisa. É uma guerra. É uma briga por posição. É uma briga para ver quem vai aparecer mais. É uma briga para ver quem mais tem talento. São os crentes na internet. Há um entrevistando o demônio e o demônio, falando que está operando a igreja do outro. É uma desgraça. É uma desgraça. Mas eu acredito que o remanescente de Deus ainda está aqui no Abala São Paulo nessa noite. Eu não sei se você crê. Eu creio no que eu vou falar. Esses homens e mulheres que estão aqui ainda vão dar o que falar. Ainda vão dar o que falar. Ainda vai acontecer coisa na sua vida que você jamais sonhou. Deus vai te dar tanta virtude nessa festa. E eu vou repetir. Deus vai te dar tanta virtude nessa festa. E quando você entrar na sua congregação no próximo culto, a tampa da chaleira vai voar daqui no lugar. Você vai continuar pregando o mesmo sermão. Mas o sermão vai ter dez vezes mais de efeito. Você vai cantar às vezes as músicas. Mas as músicas vão arrancar. Está tudo a toque e sabiado pouco. Eu quero saber onde estão os crentes do reto eterno. Jesus vai sermão e abençoado. E abençoar isso. Dedo de profeta para cima. Dedo de dedo no nariz do seu irmão. Diga para ele. Você entendeu? Diga isso aí. Foi só a entrada. Diga que na entrada na palavra, Deus disse, tudo vai mudar. Quem crê que tudo vai mudar. Só isso. Quem crê que tudo já está mudando. Quem crê que vai acontecer um mover de Deus na sua casa. Dá um grito mais alto. A filha de Jairo Trouxe para a minha vida um dia desses uma revelação muito linda. Estudando sobre esse texto, pedindo a Deus que me desse uma palavra rema. Dendo esse texto, o Senhor me fez lembrar quantas ressurreições houveram no ministério de Jesus. Alguém sabe quantas? Nos evangelhos, tem um número limitado. Quantas? Ninguém vai se atrever? Um ali falou quatro. Outra aqui falou três. Quem não fala nada, acha que não houve ressurreição nenhuma. Eu estou falando do ministério dele, tirando a ressurreição dele. O ministério de Jesus. Jesus, enquanto esteve nessa terra, ressuscitou apenas três pessoas. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e o difundo mais famoso do mundo, Lázaro. Quem eram os três? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e Lázaro. Respire fundo, e aperte o cinto. Eu perguntei a Jesus, por que só três? E o Senhor disse para mim, três foram os que eu deixei catando o gado. Mas houveram outras ressurreições. A Bíblia diz que na ressurreição de Jesus, ou na morte de Jesus, quando Ele deu o prado na cruz do Calvário, as tumbas se abriam, e os mortos andaram sobre a terra. A Bíblia diz que houve um dia que Jesus entrou em uma cidade, Dr. Bauer, e Ele curou todos os doentes, e a doença mais forte do mundo é a morte, porque leva a falência de todos os órgãos. Mas a Bíblia fez questão de mostrar só três. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e Lázaro, para você nunca mais esquecer. E eu fiquei meditando, 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 e comecei a dar gargalhada. Pergunte por quê? Porque Deus é lindo. O que Jesus gosta de trazer revelação. Não é que os três que aparecem mortos na Bíblia e Jesus ressuscita, mostram exatamente a trilha do caminho dos mortos. A primeira que Ele ressuscita, Ele ressuscita dentro de casa. E toda pessoa que morre está dentro de casa, naquele mundo antigo, fazia-se dentro de casa, velória. Sim ou não? Então a filha de Jairo está onde? Em casa. E dentro de casa está fazendo o quê? Um velório. Então ela está no velório. A filha de Jairo está onde? Enquanto velha o sermão, diga, a filha de Jairo estava num velório. Saindo da filha de Jairo, encontramos o filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim estava no velório, sim ou não? Ele estava no cortejo fúnebre, a caminho do cemitério. Ele estava onde? Diga, não estava mais no velório. Só que também não estava no cemitério. Ele estava no meio do caminho. Amém? E Lázaro? Lázaro estava no velório? Estava no cortejo fúnebre? Estava onde? No cemitério, enterrado. Então murcha a barriga, estufa o peito, diga para o seu irmão, Jesus é Deus. Pergunte por quê? Porque como Deus, Ele consegue travar a morte em qualquer dos momentos onde ela esteja. Ele é capaz de acabar com o velório, Ele é capaz de acabar com o cortejo fúnebre, Ele é capaz de abrir o cemitério e trazer a morte lá de dentro, se for preciso. O dia que eu li isso, a minha mente se abriu e eu fiquei muito feliz porque Jesus estava dizendo, Filho, avisa o meu povo que tem pessoas que estão aí hoje sentadas no culto, que embora estejam sorrindo, usando roupa bonita, fizeram uma maquiagem legal, ninguém sabe o que se passa aqui dentro. É verdade, meu Deus. Porque só eu e Ele sabem o que está acontecendo dentro da casa deles. Ai, Jesus, começou a entender ou não? O Senhor me diz, tem um monte de gente que veio aqui hoje, igual o Jairo, deixar em casa alguma coisa morta. Casamento morto. Filho nas drogas. A porta de emprego que fechou e faleu. E mesmo as pessoas olhando para você e vendo você importante como o Jairo era, só Deus e você sabe que dentro de casa tem um velório. E geralmente velório, quando estoura a notícia, os primeiros a serem convidados é a família, depois os vizinhos próximos. Só quem é íntimo sabe dos problemas do velório. Era o Senhor dizendo, tem gente aqui nessa noite que tem um problema em casa. Que quem sabe são apenas os íntimos. Porque se sair da mim, a vergonha vai ser grande demais. E Jesus me trouxe aqui hoje para te dizer, fica tranquilo. Quem falou que morreu? Foram os amigos? Foram os parentes? Foram as pessoas mais íntimas? Ele dizendo, esquece, desiste, parte para outra. Pois eu falo como profeta hoje. Assim diz o Senhor. Não é morte. É só um sono. Eu já estou entrando lá dentro para despertar do sono. Eu vou devolver o casamento. Pega. Eu vou devolver a sua família. Pega. Eu vou devolver a porta do emprego melhor do que antes. Pega. 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 Eu estou profetizando que o velório vai acabar. E mesmo falando que o velório vai acabar, tem gente me olhando com a cara feia. parecendo que foi batizado um pote de vinagre. Eu estou dizendo que o milagre já está acontecendo em casa e você está me olhando com esse olho seco, parecendo o olho de sapo que morreu no dia de gente. Eu estou dizendo que o milagre está acontecendo e você está com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro. eu estou dizendo que o milagre está acontecendo. Pastor, os que estão tristes do meu lado e não deram do lado a Deus, qual é o problema deles? O problema deles é que o problema já saiu de casa. Já passou a fase do velório, a família soube, os vizinhos souberam, só que agora quando o caixão andou na rua, toda a cidade descobriu. Todo mundo sabe que aconteceu uma desgraça na sua casa. Todo mundo sabe. E quando isso acontece, a vergonha é muito grande. E quando a vergonha é muito grande, nem os amigos têm coragem de comentar. Todo mundo que vai no cortejo fúnebre, não está lá porque gosta. As pessoas que vão para o cortejo fúnebre não têm paciência. Eles vão ver a hora de enterrar aquele negócio, que por mais íntimo que fosse da pessoa, já morreu, não tem nada a ver com eles. Só tem uma pessoa interessada no cortejo. Geralmente a mãe ou o pai de quem está morto, tem um cachorro. Esses não querem que o filho seja enterrado. Só que o cortejo fúnebre, em todas as culturas do mundo, quando sai do velório, e atravessa as ruas, nem semáforo pode parar-nos. Nem polícia.